Salve, salve, nós estamos nessa localidade que tem esse carrasco, essa serra, Serra do Pajé, quem é dessa região conhece muito bem, nós estamos no distrito de Lisier, Santa Quitéria, um distrito de Veras movimentado, as ruas urbanizadas e tem esta maravilha, esse santuário, olha aí, olha aí, olha aí, e uma grande homenagem a Santa Teresinha de Lisier, vamos já já ver a imagem de Santa Teresinha, que é uma região aqui dos Araújo, dos Braga, muitas famílias maravilhosas, Vasconcelos, aqui em Lisier, Santa Quitéria, Ceará, olha como é bonita, a Capela de Santa Teresinha, uma grande homenagem, Lisier é uma cidade lá da França, lá da Europa, e uma localidade aqui do interiorzão do Nordeste, faz essa grande homenagem. Essa monumental capela aqui desse distrito de Santa Quitéria, Santa Quitéria, que tem um mundo de localidade, um mundo de território, muitas cidades fazem a circunvizinhança de Santa Quitéria, até a cidade de Madalena, Canidé, Groaíras, Forquilhas, Sobral, até Canidé, é a cidade de maior território. Vamos entrar aqui, vamos mostrar aqui então, a Capela de Santa Teresinha de Lisier. Olha que maravilha, um verdadeiro esplendor, nós tivemos a sorte de encontrar esta capela aqui aberta, parece uma catedral, parece uma catedral. Tão bom se a gente encontrasse alguém para falar conosco, eu sugeria que tantas pessoas, de repente nenhum se prontificou. Olha como é bonita, esta capela, muito bem cuidada. A pessoa aqui, Teriozão do Nordeste, que num distrito de Santa Quitéria, tem esse monumento. Isso aqui por ocasião dos festejos de Santa Teresinha, tem muita festa, muita alegria. Bom dia. Bom dia. Oh, que maravilha, encontrei aqui uma alma vivente para conversar conosco. É, você é uma das voluntárias para ajudar aqui nesta capela, não é? É. Ah, bom. Você é moradora mesmo aqui do Lisier ou de alguma localidade aqui por perto? Sou sim. Quando é que eu festejo vocês aqui, qual é a data? Setembro. É setembro, esse ano foi movimentado, foi? Como é seu nome, como é? Terezinha. Ah, Terezinha também. Ih, aqui deve ter muitas Terezinhas, viu? Em homenagem a Santa Terezinha de Lisier. Com certeza. Eu estava mesmo programado para vir para cá, mas fica longe de onde a gente veio, lá da cidade de Sobral, não é? Mas a gente atravessou esse sertãozão aí de Groaíras e chegamos aqui em Antalto. Você, qual é a sua função aqui? O que é que você faz mais? Você faz de tudo, de tudo um pouco, não é, minha amiga? É. Terezinha, vocês sabem, mas é que ela sabe para fazer a limpeza, para fazer tudo isso, é só Terezinha? Eu gosto da limpeza. Gosto, né? Cadê o resto das voluntárias? A minha parte é a limpeza. Sua parte é a limpeza, tá bom, tá bom, Terezinha. Tá bom, tá bom. Missas aqui só aos domingos? Sexta à noite e domingo. E domingo. Manhã e à noite. O que é que lhe chama a atenção aqui no Lisier? O que é, hein, Terezinha? É o lugar. É o lugar, né? Povo hospitaleiro, muito calor humano. Com certeza. Tá bom. E a cidade de Santa Quitéria é um mundo de território, não é, Terezinha? Pois, muito obrigado, minha amiga. Já mostrei aqui, estou satisfeito. Mostrei a capela, mostrei o esplendor da nave. Aqui da capela de Santa Terezinha de Lisier. Lisier é o sobrenome da santa e a santa é de uma cidade lá da França, que é a Lisier, viu? E Santa Quitéria fez essa homenagem. Que povo aqui de Santa Quitéria, notadamente do distrito de Lisier, fez essa homenagem a esta grande santa. Olha aqui um pouquinho da localidade. Para a localidade. Aqui Santa Quitéria tem muito sertão. Moradores. Um distrito de movimentar. É quase uma cidade. Quase uma cidade. Ruas espalhadas aqui, e a gente caminhando livremente aqui no distrito de Lisier, Santa Quitéria. Aqui é difícil a gente encontrar uma casa antiga. Aqui tudo está revitalizado em Lisier. Isso aqui tem feições de casa do passado. Logo, essa aqui é a praça principal. É por assim dizer, a praça da matriz. E a capela de Santa Terezinha aqui em Lisier. Olha aqui as ruas. Eu vou me aventurar e mostrar um pouquinho aqui da realidade desse comércio aqui de Lisier, Santa Quitéria. Bom dia senhora. Bom dia. Senhora é freguesa aqui da casa? Estou. Estou surpreso com essa localidade. É quase uma cidade, né? O distrito de Lisier. É. A senhora nasceu por aqui? Foi. Tá bom, tá bom. Nasci na terra do pai daquela mulher aqui. Ah, tá bom. A senhora aqui é a proprietária, né? Deixa eu ver se eu me aproximo aqui dela. Opa senhora, bom dia. Bom dia. Bom dia. A senhora é de qual família aqui no Lisier? O Aragão. É Aragão. Tá bom. Esse seu comércio aqui é antigo. A senhora trabalha há muito tempo nesse ramo? Uhum. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado a senhora. Um vento bom, rampa maravilha. Comércio. Aqui em Lisier. Santa Quitéria. A gente mostra aqui o distrito. Santa Quitéria. As ruas espalhadas. Aqui nesse distrito. Tem tudo, olha. Tudo praticamente aqui no distrito. Tudo praticamente aqui no distrito. É em homenagem. É em homenagem ao próprio nome da localidade. Lisier, um amor de localidade. Tá bom? Você que está vendo o nosso trabalho, conheça o nosso canal no Youtube. Seftão Conchagas Lopes. Seftão Conchagas Lopes. Mas aqui a gente vê o pajé. Serra do pajé, o carrasco. É uma das fortes identificações. Um monumento natural aqui de Lisier. Tá bom. Vamos lá como lembrança dessas imagens. Mostrando um pouquinho as paredes. Santuário aqui do lugar. Sem nem ser a capela que está tão grandiosa, né? Pode chamar de matriz. Que do distrito. Muito movimento. Começa aqui movimentada a economia. Porque tem muitos moradores. Olha, talvez. Que dentro de Santa Quitéria. Próxima localidade a se emancipar. Seja aqui em Lisier. Veja que duas localidades aqui de Santa Quitéria. Tem um mundo de pessoas. É o próprio distrito de Lisier. E Macaraú. Macaraú. Aqui em breve com certeza vai ter uma emancipação. Se já tem desenvolvimento assim. Imagine então. Quando se emancipar. Olha aqui o povo. Região. De Lisier. Moradores. Vamos fazer uma abordagem aqui. Esse cidadão aqui do Lisier. Bom dia cidadão. Bom dia. Conhecendo aqui a sua localidade rapaz. Uma localidade grande viu. Quase uma cidade aqui. É sim. Como é seu nome meu amigo? É. Antônio. Antônio. Você faz o que na vida aqui Antônio? Rapaz. Eu trabalho enrostado. Ah. Você gosta da agricultura né Antônio? É sim. É. Isso aqui tem enfrentado um desenvolvimento muito grande. Não tem Antônio? É sim. Você já está aposentado meu amigo? Sim. Ah é. É isso. Tem que usufruir da aposentadoria. Chega uma época que ninguém tem mais força né. Totalidade para continuar trabalhando. Perfeito. Pois é isso Antônio. Antônio. Essa serra aí tem chamado muita atenção de muita gente né. É. Serra do Pajé. Muito bonita né. Muito bem. Tem moradores lá nessa serra? Tem? Tem. Talvez nas encostas. Lá para cima não. No pé dela tem. É nas encostas é. Agora em cima mesmo só tem caça. Tem algum olho d'água lá em cima? Tem. Tem nessa serra do Pajé? Tem. Tem né. Tem onça. Ih rapaz. O interessante Antônio. É que aqui Santa Quitéria tem um mundo d'água viu. Essas águas que chegam todas em Sobral. Elas saem daqui. Tem o próprio açude de Adesqueróis. Tem esse rio Jacurutu. Tem o rio Macacos né. Tudo jogando para a bacia do Acaraú. Pois Antônio meu amigo com prazer. Muitas bênçãos Antônio. Tá bom. Levar como lembranças essas imagens. Aqui do Lisier. Santa Quitéria. Essas ruas. Esse povo maravilhoso. Essa acolhida dessa gente. Olha aí cidadão aqui. Cidadão aqui chegando de bicicleta rapaz. Ele ainda com leitinho na garupa. Maravilha, maravilha. Tá bom, tá bom. Agradecer a você que está vendo o nosso vídeo ao mesmo tempo em toda parte. A gente faz esse trabalho maravilhoso em nosso sertão. E essa localidade aqui tem um vínculo muito forte com a agricultura. Porque o povo aqui do lugar vive a base da agricultura e da criação. E a economia já se movimentando. Muitos estabelecimentos comerciais. A educação aqui é forte. E um abraço a toda essa gente aqui do Lisier. Santa Quitéria.